Então vou-vos mostrar então o que é que eu comprei no continente, eu tinha um vale de desconto de 30 euros que acumulou na minha última compra que foi 130 euros, então eu tinha 30 euros, 130 euros. Eu tinha gasto 130 euros e acumulou em cartão 30 euros, só que esses 30 euros só dava para gastar esta semana e depois desapareciam, são 30 euros. O que é que eu pensei? Pensei em ir comprar café, só que não havia nem cical, nem bonte e a mim não me interessava nem um nem outro, o que estava lá era o ristreto e outro que é também uma caixa em castanho, não havia cical nem bonte. O que é que eu pensei? Eu não vou estar a comprar bar deste porque este café é muito forte e eu não me sinto bem com ele. Então as compras que eu fiz foram estas, comprei estes pedacinhos de bacon, que é para fazer no risoto, que o meu namorado gosta muito de ter assim um bocado de xixinha, e no risoto dos cogumelos, não quer só cogumelos. Comprei estas barrinhas Global Grands, porque estavam também em promoção, eu ainda tinha aí da Fitness, que ainda estão a montar um que eu comprei da última vez, só vocês virem no último vídeo do continente, tem lá da Fitness, mas como ainda tinha aí, resolvi aproveitar e comprar a Global Grands, porque eu amo estas barrinhas de cereais, sou viciada. Também tive a promoção de 15% em qualquer coisa de whiskas, então trouxe estas, estas aqui das whiskas, para mais de um ano. Comprei esta espargeta milanesa de Caril, para experimentar, que fiquei curiosa. Ainda há muito tempo que andamos a fazer frango de Caril, que já comprámos frasco de Caril, mas o meu namorado é que disse que ia fazer, nunca chegou a fazer, ainda vou acabarem por fazer, mas vou fazer a massa de Caril, e comprei também para depois acompanhar esta massa de Caril. Também tinha desconto lá na aplicação do cartão continente de bombons, mas os únicos que eu gostei assim da marca delas, foi estes assim de fruta, e como eu entretanto vou fazer anos, e vou fazer um saquinho de doces para receber os meus colegas de trabalho, então, aqui já trouxe uma embalagem, do resto não nos perca o grande interesse. Comprei carne de vaca, do rimbatejo e alentejo, carne mertolenga, carne mertolenga, pronto, carne picada de carne mertolenga, sugestões do chef, roquetes, hambúrguer, molas ou bolosinha, tempera o seu gosto e sirva com amor, ok? Trouxe 500g, ainda foi 5€ e qualquer coisa, foi o que pensei em trazer, porque eu não estava a ver bem o que eu ia gastar 30€, porque eu já tinha feito compro de comprar já há pouco tempo, comprei novamente destes benzinhos, porque eu adorei, não trouxe pais, porque a validade é só até dia 14, e estes já chegam até dia 14, e eu gostei muito, muito de comer estes pãozinhos, muito bons. Trouxe uma lata de leite condensado, é magro, da Nestlé, e depois vou, é para fazer uma vapa de camelo, olha que interessante, até tem aqui a receita, estava a pão de camelo, olha, está aqui a receita. Fui estúpida em não comprar em promoção, porque eu tinha um frasco grande, mas nunca mais vou cometer esse erro, assim que eu ganharem de promoção, eu compro para terem em stock, isto é muito caro. Trouxe este salame, semana passada trouxe outro, diferente, das últimas compras do continente, trouxe de outra em promoção, que já não estava em promoção, mas este já estava aqui em promoção. O outro tinha as fatias mais pequeninas, este tem as fatias maiores itens, e eu adoro salame. Comprei também daqui da Whiskas, nem sei se era só uma coisa ou duas, que eu tinha direito àquele talão de 25% de desconto, ou 15% de desconto, mas também trouxe isto, porque ainda achei engraçado, não está para o era, ia para as bolas pelas, às vezes para dar a situação de um snack, ver se ela se porta melhor. O que eu aproveitei para comprar logo, que eu até nem tinha visto a última vez que lá estava, que acabei por trazer até estas toalhitas. Desta vez encontrei, só havia era deste para a cozinha, não havia para rechear os outros, que é para voltar a encher estas embalagens, ele já está a meio molho, nem por causa nada. Então, como estava a metade do preço possível, porque isto é caro, acho que fica mais barato comprar só uma embalagem. Então, como estava em promoção, trouxe logo dois, já fica para bastante tempo. Depois é misturado com água, portanto, isto é misturado com água. Para finalizar, trouxe, isto é também estrogonofe de peru, mas é para também, ou vou colocar também no meu risoto, e é para também para o frango de pecarilla, ainda não sei, é para fazer com a espargueta de pecarilla. Eu vou guardar o frigorífico, e penso que ainda faço esta semana, ou não põe-me isso desta semana, isto tem que validar até 6 de nove, tem que validar até segunda-feira. Se calhar vou é congelar. Foram estas as comprinhas desta semana, hoje levei a vacina e andava com isto tudo assim, ó, assim, tudo em monte assim no braço, e estava a me dar um bocado o braço. Comprei outras coisas que não são tão necessárias, mas que se vão usar, porque eu tinha que gastar os 30 euros mal empregados. Com isto tudo, só paguei para aí um euro e qualquer coisa, se eu não estou em erro. O meu total era 31,96 euros. Desconto de cartão, do cartão foram descontadas 30 euros e 15 centimos. Paguei só 1,81 euros por estas compritas. As whisky. Deu só no alimento domido de promoção. No snack de gato já não deu promoção. Depois eu vi logo que era, ai não, acumula em cartão, não era desconto. É, acumula em cartão 46 centimos. Eu gostei aqueles 30 euros que eu tinha em cartão, mas acumulou 46 centimos. Que era um desconto direto, mas não acumula 46 centimos. Minas mini compras, não contava fazê-las, mas como acumulou e passava esta semana a validar isto é mesmo para obrigar as pessoas a irem lá outra vez. Eu gosto de variar muito no supermercado, gosto de ir sempre no supermercado, supermercados diferentes, com coisas diferentes. Eu não tenho um preferido. Gosto muito dos preços do Pinho Doce, e de alguns produtos do Pinho Doce. Gosto de ir ao Alde, porque tenho várias escolhas assim mais saudáveis. Já não pôde muito tempo com o Jumbo, também nunca fiz muitas compras no Jumbo. O Jumbo é o chão, agora é o chão. E tudo mais ao continente, porque agora gosto muito de ir ao continente e ter esta acumulação do cartelão, do cartão, mas isto compensava mais no início. Agora já não compensa, chegámos a um certo X que já ganhou com o cartão 420,38 euros. Já tive 420 euros de descontos. Tivemos a certa altura que o cartão deixou de ter esse estelão e isto dava boa acumulação. Chegamos uma hora que deixámos um certo ponto. Então ele criou outro cartão, eu continuo usando mesmo o meu, ele tinha outro cartão. Também costumamos usar para ver se dá mais, a começar a estar a esconder do zero, não é? Porque este já não dá tanta promoção e ele agora está com mais, quando está como bem, bem a estar longe da acumulação do cartão. Gosto também muito de ir ao Lidl, porque também tem aqui sempre coisas diferentes. E porque desde sempre, acho que já desde muito, muito nova, que os meus pais condinham as grandes superfícies, eram o Lidl. E começou a acostumação aos produtos do Lidl. Depois é que começou a ver o Intermachê, que não me diz nada, sinceramente não me diz nada. E o Minipreço, também gosto de fazer compras no Minipreço. Não me calha, às vezes, a encaminhar ao Minipreço. Gosto de fazer compras também, a minha mãe sempre fez compras depois do Minipreço. Quando abri o Minipreço mais perto, deixou de ir ao Lidl. Agora há um bocadinho doce a pé no azul, até estou a gostar dos produtos de fio doce. O Leclerc, também gosto de ir ao Leclerc, porque também tem coisas diferentes. Etc. Bem, este vídeo de compras vai ficar por aqui. Para vocês terem as pequenitas compras, sim, que só paguem um euro por estas compras. Um, 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 paguessa. Tchau.